Pode me bloquear É direito seu Só não pode Só não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De te amar de longe Isso cê não pode Isso cê não pode Pode me bloquear Remover dos contatos Me encontrar na rua E passar pro outro lado Esquecer que um dia fui seu E que o seu sorriso foi meu É direito seu É direito seu Só não pode Só não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou De morrer de saudade Isso cê não pode Proíbe de te chamar de amor Guarda fotos que a gente tirou Guarda fotos que a gente tirou De te chamar de amor De te chamar de longe Isso cê não pode 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 Mas só não pode Isso cê não pode